Reparei em jeitos e gestos Em pernas e mãos, sorrisos e tal Reparei em cores, em amores e afins Natural, e ouvi discursos Alguns eloquentes, porém pra semente Não ia rolar como o tempo passa E dependo do tempo pra notar Que de todos os olhares Que apontaram pra mim Nenhum brilhou tão forte Como o seu Como o seu Como o seu De todas as palavras que nem Decidi ouvir Nenhuma foi tão Fala no alô Foi você Foi você Foi você Fala no alô E aí Fala no alô 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 Tchau, tchau.